Gente, eu tô procurando o Floquinho aqui. Faz hora já que ele não aparece, desapareceu, já procurei em vários lugares, vou olhar aqui fora. Agora, Floquinho, aqui é o quintal, vou olhar aqui na lavanderia se ele tá por aqui. O Floquinho, Floquinho, onde é que você tá? Meu Deus, ele nunca foi de sumir assim, gente, tô muito preocupada já, já procurei muito ele. Tô muito preocupada já com ele, faz horas que ele não aparece. Ô, Floquinho, aqui é o portão da garagem, mas aqui, gente, aqui não cabe um gato pra passar aqui. Eu vou olhar se ele tá embaixo do carro, às vezes ele gosta de ficar embaixo do carro também, deixa eu olhar aqui. Não, não tá aqui. Ô, Floquinho! Meu Deus, cadê aquele menino? Floquinho! Aparece, meu amor! Floquinho, aqui é o portão, é tudo fechado, aqui parece ser grande aqui, essa brecha, mas não é, não tem como passar. Não tá por aqui no quintal, ele não tá lavanderia, geralmente ele não fica muito dentro da lavanderia. Mas, se eu vou voltar a olhar dentro de casa, procurar com mais tranquilidade dentro de casa. Floquinho! Deixa eu olhar por aqui, gente. Ô, Floquinho, aparece, bebê! Floquinho, aqui, vou olhar no banheiro, se ele tá aqui. Floquinho! Floquinho, ele não tá no banheiro, fechar aqui o box, então eu vou olhar no quarto. Floquinho, procurar por aqui. Olha na janela, que às vezes ele gosta de ficar sentado na janela, não tá aqui na janela. Olha lá, desse outro lado também, eu já tô bem preocupada. Floquinho! Gente, faz horas que ele não aparece. Aqui no meio, aqui é uma janela, né, que ele gosta de ficar aqui sentado. Essa porta aqui é aberta. A porta do guarda-roupa tá um pouco aberta. Deixa eu olhar aqui. Olha aqui. Floquinho, você tá aí? Floquinho. Não tô vendo nada aqui, deixa eu abrir mais. Puxar mais um pouco. Floquinho. Floquinho. De escuro aqui, ó, Floquinho. Gente, não tem nada aqui. Floquinho. Floquinho. O Floquinho. Ai, não acredito, Floquinho. Você tá aí calado e eu morrendo de preocupação procurando você, Floquinho. E você aí calado, nem aí sentado como se nada aconteceu, Floquinho. O que você faz uma coisa dessa, Floquinho? Ai, gente. Não posso nem ir com seus cômodos da casa. Que já ficam desesperados me procurando. Isso não é um cômodo da casa, Floquinho. Isso aí é o guarda-roupa. Quem mandou você entrar aí? Quem mandou, Floquinho? Por que você entrou aí? Aí some, não aparece. Desce daí. Vem, Floquinho. Desce. Calma. Desce, Floquinho. Desce daí. Vem. Então, gente. E esse aí. Tá vendo o que ele faz? Desce. 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 Obrigado.